Olá, tudo bom? Aqui é o Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas. Essa é mais uma citação, desta vez uma citação de Pierre Bourdieu, depois da citação, uma breve discussão a respeito dela, tudo bem? O nome do livro é A Distinção Crítica Social do Julgamento. Esse pedaço específico eu nomeei de O Sentido da Inveja. E a gente vai entender agora por quê. Abre aspas para Pierre Bourdieu. Para quem duvidasse de que o fato de saber se fazer servir, de acordo com o discurso burguês, é uma das componentes da arte de viver burguesa, basta evocar os operários ou os pequenos empregados que, tendo entrado por ocasião de um grande evento e um restaurante chique, implicam com o chefe de sala ou com os garçons, que imediatamente se dão conta do tipo de pessoas que tendem a enfrentar. Isso entre aspas. Como que para destruir simbolicamente a relação de serviço e conjurar o mal-estar em que ela os coloca. O operário que, na vitrine, vê um relógio de 2 milhões, ou que ouve falar de um cirurgião que teria gasto 3 milhões com a festa de noivado do filho, tem inveja não desse relógio, nem dessa festa, mas os 2 milhões que ele teria aplicado de um modo completamente diferente, por ser incapaz de conceber o sistema de necessidades em que a melhor coisa a comprar com 2 milhões seria um relógio desse valor. Quando existem tantas coisas que são prioritárias, como se costuma dizer, é preciso que alguém seja maluco, efetivamente, para pensar em um relógio que custa 2 milhões. No entanto, nunca se sentirá verdadeiramente no lugar daqueles que estão situados no outro extremo do mundo social. A loucura de uns é a necessidade primordial de outros. E não somente porque o valor marginal desses 2 milhões varia segundo o número de milhões possuídos. Um grande número de despesas, que segundo se diz, são ostensivas, nada tem a ver com um desperdício e, além de serem elementos indispensáveis de um certo estilo de vida, são quase sempre, como a festa de noivado, uma excelente aplicação que permite acumular capital social. Fecha aspas. Eu acho que o primeiro ponto aqui é entender que quando o Bourdieu fala da inveja do operário, evidentemente que ele não está descrevendo uma característica psicológica da classe operária. O que ele está falando é, numa ocasião em que haveria uma inveja de um operário nesse tipo de momento, essa inveja não seria uma inveja do tipo maluquice, não seria uma inveja irracional, descentrada, não seria uma inveja que revelaria um péssimo caráter, não tem nada a ver com isso. É que a relação que existe ali, justamente entre a classe que, por sua vez, não é servida versus a classe que naturalmente é servida, a relação que ali se faz não é só uma relação entre essas duas classes e não é só uma relação entre os indivíduos das duas classes, mas é uma relação que engloba também os indivíduos de outras classes e as práticas sociais em jogo, que definem, inclusive, em certa medida, num nível específico, o que é essa classe. As práticas sociais empíricas, aquilo que de fato se faz, os gestos, as maneiras, como se gasta o próprio dinheiro, de certa forma, se compreende que há um ganho maior com uma festa de noivado gigante, um ganho de capital social, do que a economia na festa de aniversário e a manutenção do capital econômico, que, enfim, que não foi gasto na festa. O grande ponto aqui é que o agente social acaba sendo constituído por um hábitos de classe. E é muito interessante que, quando o hábitos é diferente de uma classe e de outra, para um agente e para outro, há um mundo diferente a ser percebido e entendido, que significa coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Um dos exemplos de Pierre Bourdieu é a pergunta. Posso lhe perguntar o valor deste tapete quando alguém entra numa casa que tem um tapete caro? A pessoa não pergunta diretamente quanto custa esse tapete. Primeiro há uma forma, há uma maneira, uma maneira de se chegar até ali. E uma maneira que, inclusive, revela um gosto de classe, revela uma forma, um discurso de classe. Posso perguntar para você o valor deste tapete? Revela que essa pessoa compreende em que relações ela está situada. Tudo bem? Se você ficou com qualquer dúvida, fique à vontade, coloque nos comentários. Todas as segundas, sete e meia da noite, há jantas filosóficas aqui no canal do Colunas Tortas, todas as quintas, oito horas da noite, leituras comentadas aqui no canal do Colunas Tortas. Muito obrigado e até a próxima!